Caterine acidentalmente descobriu fotos íntimas de seu marido em seu telefone. Porque para provar sua conjectura, ela gastou grandes somas de dinheiro para contratar Chloe para testar o coração do marido. Caterine e seu marido eram um casal de meia-idade. O conflito a fez perceber o perigo do rompimento desse casamento. Mas ela não perguntou diretamente ao marido o motivo, mas apenas imersa em suas especulações. À noite, os dois saíram para jantar com amigos em um determinado hotel. Caterine viu o marido e a esposa de seu amigo fazerem um gesto amigável, então olhou de volta para o marido. Ele estava apenas conversando com o garçom. Esta situação deixou clara a diferença entre os dois lados. Caterine tinha uma mágoa, mas não disse. Então ela correu para o banheiro para ajustar seu humor. Neste momento, ela encontrou Chloe. Caterine falou com ela através de uma parede. Ambos achavam que os homens não eram nada bons. Caterine também involuntariamente lhe fez uma pergunta de interesse. Uma preocupação aparentemente tão pequena, era tão importante para Chloe. Ela queria dar seu grampo de cabelo para Caterine. Mas Caterine não aceitou. Depois de recusar a saída de Caterine. Quando ela voltou, ela apenas ouviu seu marido e amigos conversando. O amigo dele disse que havia muitas garotas de programa neste hotel, os preços eram acessíveis. Caterine ouviu o conteúdo da conversa, olhou de longe, e viu Chloe tendo intimidade com um homem estranho que também entendia sua profissão. Elas apenas se olharam com quatro olhos. Os olhos de Chloe olharam para Caterine com emoções diferentes. Mas Caterine não percebeu a diferença. A caminho de casa, ela queria saber por que seu marido faltou à consulta ontem à noite. Por querer fazer uma surpresa ao marido, convidou muitos amigos para comemorar o aniversário do marido. Inesperadamente, o marido dela disse que tinha um emprego para que não pudesse vir. Além disso, ela viu aquela foto no telefone do marido. Isso a fez querer saber que desculpa seu marido usaria para explicar. Mas seu marido simplesmente disse que era devido ao atraso do avião sem maiores explicações. A resposta de seu marido, claro, não pôde esclarecer suas dúvidas. Ela também teve uma ideia ousada. Ela decidiu encontrar outra mulher para testar seu marido. Então ela foi para aquele hotel para encontrar Chloe. Chloe ficou na frente do espelho elogiando seu corpo. Ela era Chloe, uma garota de programa. Agora ela estava prestes a liderar um homem casado. A pessoa que a contratou foi sua esposa. Mas Caterine não sabia que desde a infância, Chloe não tinha amor. Então desde o momento em que ela foi cuidada por Caterine, ela se apaixonou por Caterine. Mas Chloe não mostrou. Ela só concordou com o pedido de Caterine. Caterine deu todos os hobbies e atividades do marido para Chloe. Não muito tempo depois, Chloe relatou a situação para Caterine. O marido de Caterine e ela progrediram de simples conversas para gestos íntimos, disse ela. Depois disso, eles continuaram se esgueirando no jardim. Embora Caterine tivesse preparado sua mente com antecedência, quando ela ouviu tudo, ela ainda não conseguiu evitar entrar em pânico e sofrer em seu coração. Ela não sabia como ficar satisfeita. Depois de voltar para casa, ela não revelou tudo porque não queria que essa família desmoronasse. Hoje Chloe mandou uma mensagem para Caterine dizendo que o marido de Caterine estava alugando um quarto de hotel com ela. Mas quando Caterine chegou, ela viu apenas Chloe na sala. Então Chloe disse a Caterine para se sentar no sofá. Ela começou a detalhar o incidente mais cedo. Depois de ouvir isso, Caterine zumbou. Ela pensou que isso era humilhação. Naquele dia, ao participar do concurso de piano do filho, viu o marido e outra mulher conversando. Seu coração se partiu em um instante. Isso a deixou ainda mais certa de que seu marido estava tendo um caso. Porque para desabafar a raiva em seu coração, ela correu para conhecer Chloe e teve um relacionamento. Mas quando ela voltou, Caterine disse a Chloe para não ver mais o marido de Caterine. Chloe entendia o que isso significava. Isso significava que ela não seria capaz de ver Caterine à vontade. Então ela decidiu dar seu broche para Caterine. Mas ainda assim Caterine não aceitou. Ela rapidamente saiu do carro. Depois de voltar para casa, seu marido suspeitou que Caterine tinha sido debochada, e só voltou para casa tão tarde. Caterine finalmente não aguentou. Eu não me acomodei com você ainda. Você deu uma mordida em mim primeiro. No dia seguinte, Caterine foi trabalhar como de costume quando recebeu uma foto íntima dela e de Chloe. Neste momento, Chloe também apareceu na empresa. Isso nunca aconteceu antes. A esposa contratou uma garota para ligar para testar o coração do marido. Mas inesperadamente os dois desenvolveram sentimentos um pelo outro. Hoje a Chloe tomou a iniciativa de encontrar a Caterine. Ela queria expressar seus sentimentos claramente. Mas Caterine achou que não tinha dado dinheiro suficiente para Chloe. Então ela imediatamente preencheu um cheque para Chloe. Mas Chloe pensou que era tudo verdade naquela noite. O relacionamento deles não era sobre usar dinheiro para manter. As palavras de Shoe enojaram Caterine novamente. Ela sem rodeios convidou Chloe para sair daqui. Chloe mal-humorada saiu de lá. Mas ela não queria deixar ir. Ela voltou suas atenções para o filho de Caterine. O filho de Caterine tinha acabado de conhecer Chloe e se apaixonou por ela. Caterine achou as coisas cada vez mais sérias. Ela decidiu namorar seu marido e Chloe em um café. Ela pretendia desvendar a complicada relação dos três. Mas quando Chloe entrou e viu os dois, sua expressão ficou confusa. Mas os olhos do marido podiam dizer. Os dois estavam obviamente se encontrando pela primeira vez. Só agora Caterine percebeu que tinha sido enganada. Tudo o que a Chloe disse era mentira. Ela rapidamente contou tudo para David. Diante do comportamento de sua esposa, David saiu com raiva. Neste ponto, Caterine correu atrás de explicar tudo honestamente. David finalmente entendeu o que ela estava fazendo. Felizmente eles finalmente fizeram as fases. Justamente quando Caterine pensou que tudo havia voltado à sua trajetória original, ao chegar em casa, ela abriu a porta para ver seu filho e Chloe dormindo juntos na cama. Ela chutou o filho para fora da sala, querendo ter uma conversa adequada com Chloe. Mas agora Chloe estava loucamente apaixonada. Ela pegou o broche e cortou o pescoço de Caterine e ameaçou Caterine para beijá-la. Caterine só teve que se comprometer, mas descobriu que seu filho lá fora tinha visto tudo. Caterine propositalmente empurrou Chloe para o lado. Mas agora a janela caiu. Chloe segurou a porta. Mas ela pegou seu coração ferido e deixou ir, usando este caminho para acabar com tudo. Meio ano se passou, a vida da família voltou aos poucos à sua trajetória original. Todos os dias Caterine ainda carrega o broche que Chloe deu naquele ano, tentando viver em seu nome.